Paulo Depp é de São Paulo, Felipe Lopes é de Campinas, Lucas Sampaio de Aracaju. Esse trio se prepara para se apresentar nas salas de aula da UESP. Eles fazem parte do grupo Tal de Teatro, grupo alternativo que traz um humor educativo para escolas e universidades de todo o país. Sátira política e crítica social fazem parte da performance. Com ascensão para essa breve e curta representação, esse ano teremos o maior evento dessa nação, Copa do Mundo no Brasil, viva a seleção! Não, seus alienados, eu estava falando mesmo era da eleição. A brilhante com esse discurso, a gente não pode nem pensar em festas. Quem se deu bem foi a estudante de jornalismo Karina, que ganhou parabéns em especial. Será que a gente vai conseguir fazer essa entrevista? Mas vamos lá, vamos agora conhecer a galera do grupo Tal de Teatro. Grupo alternativo, não é isso? Seu nome? Palhaço pá e bola, pá frente e verso. Por que o nome tão grande assim? Por que? Você gosta de coisa pequena? Eu disse, eu disse, mas vamos lá, vamos lá. Seu nome? O meu é o Palhaço Pipo. E por que tão pequeno esse nome? Na verdade o Palhaço, o nome do meu Palhaço foi um outro Palhaço que me deu. Um outro Palhaço que eu conheci junto com o pai e bola, que é o Castanha. E esse Palhaço aqui? Pirandelo de Augustus. Como é que vocês descobriram a brincadeira, essa coisa de humor? Ah, foi assim, né meu? De tanto a gente fala, ô Palhaço, a gente fala, não, ô Palhaço, aí pegou, né? Não, eu acho que o Palhaço vem de dentro, sabe? Quando você olha assim, bem de dentro, aí sai o negócio e faz... Aí você tem essa descoberta. Todo mundo pode ser Palhaço, é só não ter vergonha, entendeu? Se você for ser em vergonha, você vai virar Palhaço. E essa opção por humor educativo? Ah, porque tem muito palhaço aí bobo, né? A gente quis provar que a gente era uns palhaços inteligentes, entendeu? Aí a gente falou assim, pô, a gente pode fazer a palhaçada? E além de fazer a palhaçada, levar uma mensagem legal. Eu acho que o grande barato da gente é descobrir que a gente faz um teatro adulto, um teatro pra criança, um teatro pra véia, pra burro, não, pra inteligente. Porque o problema de ser palhaço no Brasil é a concorrência, né? Brasília tá cheio. Como é que é viajar pelo Brasil todo com essa experiência de levar humor educativo, esse teatro educativo? É uma coisa muito legal, assim, que a gente viaja, né? E a gente encontra um monte de gente, assim, encontra outros palhaços, e a gente faz as palhaçadas, e a gente brinca, e aprende muita coisa. É. E o que é que aprenderam aqui em Teresina, no Piauí? A gente, a primeira coisa que a gente aprendeu é que aqui você não vive sem ar-condicionado. Exatamente. Não, e que é muito bom o encontro dos rios, o encontro das pessoas. A gente aprendeu também que pra ir pra rodoviária, pra universidade, é mais longe do que você voltar pra São Paulo. É longe. É uma cidade muito grande, maravilhosa. E a gente aprendeu que você tem que sair de casa com protetor solar também, por isso que eu tô de branco aqui, senão o sol pega mesmo. E agora vocês vão numa sala aqui da UESP, fazer o quê? Agora a gente vai fazer a nossa performance, né? A gente chama de poema performático, falando um pouquinho sério. Tem uma coisa que chama, quando termina a apresentação, né? Lá do teatro grego, lá em Aristófanes, fala assim, a parábase, que era quando os atores tiravam o nariz, né? E aí é um momento que o palhaço tira o nariz e aí ele deixa de falar brincando e pra falar coisa séria. E quando a gente vem na universidade, a gente vem passar uma mensagem educativa sobre ecologia, de uma forma simples, mas falando de reciclar, de reutilizar, de reduzir, porque a ecologia é uma mensagem muito importante. E aí a gente passa essa mensagem pras pessoas de uma forma divertida, sem ser eco-terrorista, mas com muito conteúdo, muita vontade de realmente transformar o planeta, entendeu? E esse é o momento sério do palhaço, mas não conta pra ninguém, viu? Vamos lá ver essa palhaçada. Bora, vamos lá. A apresentação foi uma aula de trabalho de conclusão do curso de pedagogia. A universitária Luanda Ribeiro foi a escolhida para participar da apresentação. Bom, eu não conhecia, foi divertida, foi algo inesperado na aula. Foi muito bom porque é uma maneira de conscientizar brincando. Eu achei muito importante porque essa questão da cultura é muito desvalorizada pelas pessoas de modo geral. Então, assim, ter um grupo de pessoas que se dedicam a isso, eu acho de suma importância. E assim, eles trabalham a conscientização, como a Luanda falou, de forma, é assim, lúdica. Eu gosto muito, acho muito interessante e acho que a questão ecológica precisa ser também levada a sério, embora eles falando assim de maneira, né, com humor, na brincadeira, mas não é, é uma coisa que não é brincadeira, né, que é muito sério e que todos nós precisamos pensar a respeito disso. E no curso de pedagogia, mais ainda porque nós somos formadores de outras pessoas, né, os alunos se formam para trabalhar com crianças, né, começam normalmente a carreira trabalhando com as crianças. Então, é importante pensarem nisso mesmo, né, o que nós estamos fazendo com o planeta, o que nós já estamos sofrendo por causa disso na nossa região, em Teresina, sobretudo, né, o aumento do calor. Então, é muito bom e acho que é importante que eles saiam e que tenham o apoio também, né, de patrocinadores, não seja só o público patrocinador, né, mas que eles encontrem apoio em quem pode realmente patrocinar. Próximo passo é ficar aqui uns 15 dias levando essa cultura para as faculdades, para as escolas, para as praças, para os restaurantes. E quando todo mundo já estiver assim, que não aguentar mais a gente, aí a gente vai para São Luís do Maranhão. Conscientização ambiental, preserve. Use protetor, que está muito calor. Cuide do amor, porque ele vem do Senhor. Mas então, 3, 2, 1... Ativismo Clau, faça todo dia uma pessoa sorrir e o mundo vai ser mais feliz.